Olá boa tarde nosso agradecimento aqui agora vai eu a empresa né e o engenheiro Davidson que acreditou nossa empresa aqui comprou mais um produto nosso aqui que que seria é um repetidor né exclusivo para sinais de GPS vamos gerar uma situação aqui né simbólica aqui né o que que seria aqui ó satélite lá no espaço ele vai passar por uma antena que vai captar o sinal um módulo repetidor aqui no caso um repetidor passivo né e aqui uma antena para projetar os sinais de GPS e aqui os veículos para teste rastreadores etc aqui um outro exemplo né e aqui é nossa empresa aqui tem aqui por causa dessa empresa específica aqui do David só que eles como fez uma encomenda com cabo de cinco metros sentido interno e 15 metros sentido externo vamos ver aqui ó vai o módulo amplificador né bilateral aqui entrada aqui a saída vai uma fonte bivolt e aqui os celulares ó só bem bem fraco de GPS né aqui antena interna 5 metros de cabo aqui vem aqui ó 15 metros de cabo aqui tá nossa antena aqui ó externa né até que eu vou ficar aqui para teste e hoje o ambiente está nublado aqui a gente gente pode observar a gente está na lateral do prédio aqui tá vamos ligar ó tem um dia bem nublado aqui bem esquisito para sinais de GPS para frequências de 1.5 GHz tá ó agora eu vou ligar aqui o GPS e ver o que que acontece aqui deixa eu ativar aqui os celulares para a gente poder entender o que que vai acontecer aqui ó ó e ó vira minha sem hora lascou eu me matar aqui pera aí tá lá então tá vendo ó se não isso quase nenhum né ó esse nenhum esse bem pouquinho esse bem pouquinho eu vou ligar aqui ó o repitivo está desligado tá assim que eu te ligar aqui não é que acontece com sinais de celular do medidor de GPS ó e guia tá vendo ó Olha o traqueado aqui Que legal que a precisão vai melhorando Os visíveis Visíveis e traqueados Vão melhorando também A precisão vai aumentando E aqui a mesma coisa 10 visíveis, 5 traqueados Depois a gente volta lá 15 visíveis, 10 traqueados Isso aí que importa Né pessoal Olha não Somos uma empresa de engenharia nacional Gerando empregos aqui no Brasil Esse é o nosso módulo aqui de GPS Repetidor de sinais de GPS Pra uso exclusivo Aqui ó, olha os níveis aqui Melhorando a precisão aqui Deixa eu tombar aqui pra ficar melhorzinho A visualização Vai atualizar Deixa eu tombar aqui também Aí filhote Olha lá Então ó 10 visíveis 5 traqueados 10 visíveis 7 traqueados Agora que o vídeo atualizou também E é isso aí pessoal Agora vou dar um zoom aqui Vou desligar simultaneamente Olha os níveis desaparecendo lá Desliguei O GPS Tá apagado a luz lá Vai despencando o nível Tá atualizando Vai despencando Aí a precisão Aí a precisão vai caindo também 5 Vai caindo E é isso aí Somos uma empresa de engenharia Com mais de 8 anos de mercado Desenvolvendo produtos aqui no Brasil Gerando empregos aqui também É isso aí Um abraço Muito obrigado aí Espero que tenha gostado aí Não se esquece de se inscrever no canal E deixe seus comentários É um projeto que já tem mais de 10 anos De Foi desenvolvido E agora a gente começou a explorar ele aqui Antena indoor Antena outdoor Lá fora Ativa Essa antena aqui Ela tem 30 dB de ganho Tá até chovendo hoje Já tá no plastiquinho lá Porque tem que chegar bonita no cliente né Não é porque ela não foi feita pra pegar chuva não Foi feita pra pegar chuva também Só que Como é pra teste Tem que chegar novinho no cliente lá É isso aí ó 15 metros de cabo Aí conforme a gente vai aumentando a distância Esse cabo tem que ser maior tá Passa pra um RGC Aí os ganhos são maiores aqui Muito obrigado Um abraço aí Espero que tenha Explicado um pouco aí Tá bom ó Repetidor De sinais GPS aqui ó Um abraço Muito obrigado aí E até a próxima aí Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima